Como é que é malta do aço? Vamos já para mais um top 5. Ora, e o top 5 que venceu no último, top 5, com mais likes e mais respostas e mais gostos, esse comentário foi o do Pedro Fernandes, e ele pergunta para mim, lembrando, é para mim, não é para vocês, 5 carros que eu acho que têm potencial, mas não se vê muito, assim, tanto no mundo do aço como aos campos, GTIs, VTIs, essas coisas assim. Ora, primeiro, para mim, o Suzuki Swift GTI. Ora, aquele pequeno diabo tem um motor muito nervoso, eu acho a mecânica, pelo que eu vejo, é muito fiável e fica com jardas tanto atmosféricas como uma turbo. O carro, para mim, é muito bonito, os interiores são muito loucos, acho o carro até bastante atual, para a idade dele, tipo, é muito parecido a um Cup, a um GTI, eu acho que está dentro dessa linha. Eu acho que é um carro pouco explorado e acho que merecia ser mais apoiado, porque aquela mecânica espremida tem muito para dar. Segundo, o Fiat Punto HGT. Ora, a malta investe muito no Fiat Punto GT, mas o HGT tem um motor maior, um motor mais robusto, é a evolução do Fiat Punto, e eu acho que, sendo a evolução, eu acho que aquilo tem sumo para dar. Não sei se o motor é fiável, não sei se a mecânica dura, se há material para aquilo, não sei. Estou a dizer que eu acho que deveria ser um carro explorado, que eu gostava de ver aquilo espremido. Terceiro, o Opel Tigra. Eu, quando acabei a carta, andei muito tempo com o Opel Tigra e eu achava, na altura, que o carro curvava nas horas do diabo. Hoje em dia, se calhar se conduzir, tenho outra opinião, não sei, já não conduzo há 20 anos. Mas, um Tigrazinho 1600, para mim, da tela não, arreado por chão e preparado, eu acho que o Tigra iria surpreender muito, muito, muito. Vou para o quarto. O Corsa B GSI. Também é um carro, na minha opinião, é muito bonito. Adoro o Corsa B GSI. Gostava, inclusive, de ter um para mim e gostava de trazer um para o canal. E o mesmo motor, 1600, espremido naquela carroceria, eu acho que aquilo tem muito suminho para dar e a malta explora ali pouco aquela mecânica, tanto no Tigra como no Corsa, eu acho que são a mesma mecânica. Se estiver errado, corrija, mas eu acho que é a mesma mecânica. Eu acho que esses dois pequenos nervosos diabos espremidos iam lá e eu acho que tinham muito para dar. E quinto, o último, mas não o pior, e é um carro que eu já tenho falado bastante, que é um carro que eu gosto bastante e também não me importava ter um, o Puma 1.7 VCT. Pá, aquele já tem 125 cavalos de origem, o carro tem um eixo traseiro bastante largo, é bastante largo entre rodas. Eu acho que aquilo arriado, aquele motor espremido e o carro preparado, eu acho que aquele 1.7, ia fazer dói-dóis em alguns Cups, eu acho, eu acho que a malta vai muito para o óbvio e para o mais banal, que é os VTIs, os VTIs, os Cups e agora a moda dos fumarentes, que é a potência com pouco investimento, e é os carros mais corriqueiros, que é o Cup, o GTI, o VTI e essas coisas assim. Mas não descartem esta hipótese, vocês marcam pela diferença, não são, não têm mais um, têm um Puma ou um Corsa, são um carro diferente, e basta começar a apanhar um, dois, três, quatro carros, começa a ganhar moda, não é? Começa a ganhar moda. Mas pronto, esta é a minha opinião, são os 5 carros que eu acho que deviam merecer mais atenção e deviam ser mais modificados, que eu acho que têm sumo para dar. Deixem agora aí nos comentários outro Top 5, o comentário com mais likes e com mais respostas vai ser o Top 5, que eu vou abordar no próximo vídeo. Na descrição, deixem isto nos comentários. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, Yuri Francês Vlog, meu Instagram, Yuri Francês, tudo e tudo e tudo. Bem, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás, malta do gás.